Música No meio de uma reunião, durante a semana na igreja, uma senhora chateada se levantou e disse E foi aí que ele lançou a pérola. Minha irmã, não ensine o seu filho a vir à igreja. E todo o povo ficou espantado com a atitude do pastor. Como ele, o líder da igreja, alguém que deveria amá-la tanto, iria aconselhar uma mãe que ela não deveria ensinar o seu filho a ir à casa de Deus. Mas ele explicou-se, ensine o seu filho a amar a Deus e assim, naturalmente, ele vai amar e querer ir à igreja. Todos respiraram aliviados. E naquele instante, o espanto se transformou em missão. A fala do pastor não foi apenas uma frase de efeito. Quando a Bíblia fala sobre a criação de filhos, ela é clara, dizendo que eles devem ser criados pelos pais na doutrina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, versículo 4 E as palavras estão relacionadas com o ensino prático e teórico da visão de Deus sobre todas as coisas. Os filhos precisam ouvir dos pais, em primeiro lugar, todo o conselho de Deus para a vida deles. A igreja ajuda, reforça, disciplina, mas não se engane. Ela não substitui o papel dos pais que foi dado pelo próprio Deus. O famoso versículo do Antigo Testamento nos fala Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7 Pai, Mãe, não descerizem para a igreja. Ou para qualquer outra instituição, o maravilhoso ensino do amor a Deus. Que privilégio será para você saber que seu filho aprendeu em casa que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus para salvá-lo. Lembre-se sempre, a primeira igreja do seu filho é a sua casa. Ensine-o a amar a Deus. Que Deus abençoe a sua família. Vem com a gente. Vamos juntos levar a preciosa semente.